Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Se entregar e repartir Hoje é um dia de celebração e de gratidão Onde eu gostaria de agradecer a alguém que é muito especial na vida do meu filho Desde o início da minha gravidez eu sabia que podia contar com essa pessoa Não é coincidência que tenha sido ele quem me acompanhou até a maternidade E me trouxe de volta junto com a minha mãe E com o João nos braços, claro Rodrigo, obrigado por aceitar ser o padrinho do João Desde o primeiro momento da vida dele Você tem sido um pilar de suporte e amor O João é abençoado por ter um padrinho como você ao seu lado Alguém que ele pode sempre contar como um exemplo de bondade, sabedoria e apoio incondicional Agradeço a Deus pela sua vida Me lembro como se fosse hoje o dia que eu te chamei Pra você ser o padrinho do João Rô, muito obrigada mais uma vez por tudo que você fez Por tudo que você faz pela vida do meu filho Pela minha vida e pela vida da minha família Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Tá bom, Erika, mas e aí? Cadê a madrinha? Você vai falar só do padrinho? Hoje, além de ser um dia de celebração e muita gratidão Também vai ser o momento que eu vou fazer um convite Que carrega um significado muito profundo na minha vida E na vida do João É o dia que eu vou convidar Uma pessoa que está presente nessa festa Para ser madrinha do meu filho Bom, lá no passado, alguns anos atrás Eu e uma pessoa que está presente nessa festa Éramos inseparáveis Época de festa, balada, bar Mas, felizmente ou infelizmente A gente acabou se afastando por um tempo Durante a minha gravidez Eu e essa pessoa voltamos a ter contatos E para aquelas pessoas Que são bem próximas de mim Sabem que minha gestação Embora tenha sido planejada Foi uma fase muito turbulenta Longe do que eu havia idealizado para aquele momento Foi uma jornada de altos e baixos Momentos de incerteza E com certeza de muita superação E essa pessoa esteve ao meu lado De maneira incondicional Por tudo isso É com imensa emoção Que eu gostaria de convidar Essa pessoa para ocupar o papel fundamental Na vida do João Como sua madrinha Vou falar Quem é essa pessoa Que eu vou convidar Para ocupar esse cargo Kate, você aceita ser a madrinha do João? Se em algum momento Eu não puder estar ao lado do João Quero que saiba Que você será a sua segunda mãe Confio plenamente em você Para guiá-lo Protegê-lo E amá-lo Como se fosse o seu próprio filho Até porque Ele vai ser o irmão do seu filho Ah, isso vale para você também Viu, Rodrigo? Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acalma e me traz força Para encarar tudo Deusagem nos detalhes E aqui ele caprichou demais Deusagem nos detalhes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá